E pessoal, PL 1202 de 2019 que está lá na Assembleia Mineira, vou ler o título do projeto aqui só para vocês situarem, vocês já estão cientes disso, mas deixa eu ler aqui rapidinho. A emenda, autoriza o Estado por meio do Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Olha como é que o nome é bonito, regime de recuperação fiscal, mas acaba que é só fundo para nós. Como o vídeo está ficando longo aqui, no próximo vídeo eu explico um pouquinho melhor sobre o assunto, se você já sabe, coloca aqui nos comentários, se não sabe, me manda mensagem no PV, pergunta aqui nos comentários, que no próximo vídeo a gente desembole e fala sobre o assunto, beleza? Eu não vejo proposta de lei nenhuma, expressamente lá, claro, abrindo mão das minhas regalias enquanto política, enfim, os pessoal não fazem esse projeto de lei não, só fazem esse negócio aí, recuperação fiscal e blá blá blá.